Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Pessoal, hoje estou trazendo para vocês um bolo bem simples Vou fazer um bolo de goma Simples de fazer e fica uma delícia Espero que você goste Então gente, ainda vou precisar aqui de 6 ovos E aqui eu vou colocar uma pitadinha de sal E também E um pouquinho de erva doce Vou bater daqui a pouco na batedeira Aqui eu tenho 4 xícaras de chá de goma E aqui um pouquinho de sal Vou dar uma misturada aqui É um bolo de goma Simples de tudo, gente Aqui eu já passei manteiga na forma É uma forma grande Em um recipiente eu vou, para escaldar Eu vou fazer o seguinte Aqui em um recipiente Eu vou colocar 2 xícaras de chá de leite E uma xícara de óleo Eu costumo colocar 2 terços de óleo Não é uma xícara cheia não Eu vou levar para ferver isso aqui Porque eu vou escaldar Essa goma Bater os ovos, pessoal Enquanto está fervendo lá O leite e o óleo Eu já vou bater aqui Os ovos inteiros 6 ovos inteiros Aqui já ferveu Vou colocando aqui aos poucos E vou mexendo Envolvendo isso aqui Tem que escaldar a goma Aproveitar o fim de semana Fazer as receitas Os ovos já estão batidos Eu vou deixar esfriar Uns 15 minutos aqui Esse bolo Ele não fica muito úmido não Você tem que deixar ele mais Resistente, né A massa mais grossa Porque demora muito para assar Se você deixar ele muito mole Eu vou deixar uns 15 minutos Para esfriar Pessoal, já mexi aqui por uns 15 minutos Essa goma aqui não é fina Uma outra vez que eu fiz Com a goma mais grossa É melhor Mas é dessa maneira mesmo Que é feito E agora eu vou colocar Aqui na forma O forno já está ligado Coloca no forno bem baixinho Por uns 50 minutos Tem que ficar de olho Um bolo de goma Para comer No final da tarde Com o cafezinho, né Fim de semana Olha Quanto mais mole fica Mais demora para assar Então aqui Eu acredito que com 50 minutos Já está assado Só levar ao forno Só levar ao forno agora Só aguardar 50 minutos no forno 50 minutos no forno convencional A 180 graus E já está pronto aqui Nosso bolo de goma Espera esfriar para tirar da forma Veja que maravilha Veja que maravilha, gente Está muito quente ainda Agora vamos fazer um cafezinho, né Pessoal, veja como ficou Nosso bolo de goma Uma maravilha Tomar um cafezinho agora, né É de Brasil O cowboy do forno